No coração das escrituras encontramos palavras que desafiam, confortam e às vezes surpreendem. Mateus capítulo 12, versículos de 33 a 37 é um trecho que faz exatamente isso, mergulhando profundamente na essência da comunicação humana e sua relação com o estado espiritual de nosso ser. Esta parte da narrativa bíblica nos convida a uma jornada e reflexão onde as palavras não são apenas sons passageiros, mas reflexos vivos de coração. Jesus, com a autoridade e profundidade e caracteriza os seus ensinamentos, estabelece uma analogia rica entre árvores e seus frutos para ilustrar um princípio espiritual profundo. A saúde da nossa alma determina a natureza do que expressamos externamente. Ao declarar que pelo fruto se conhece a árvore, ele nos convida a examinar não apenas o que dizemos, mas o que essas palavras revelam sobre quem realmente somos? A ênfase de Jesus nas palavras, como são proferidas, o poder que carregam e as consequências eternas que elas possuem, ressoa como um chamado à autenticidade e à transformação. Neste trecho, somos confrontados com a realidade de que nossas palavras podem tanto justificar quanto condenar, servindo como um espelho do nosso coração e um indicativo de nossa relação com Deus. Mateus 12, de 33 a 37, nos desafia a refletir profundamente sobre a coerência entre nosso falar e nosso ser. É uma oportunidade de descobrir como as palavras que escolhemos refletem nosso caráter e fé. E como através de uma transformação interior genuína, podemos alinhar nossa voz com os valores do reino de Deus. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida por seu fruto. O fruto revela a essência da árvore, assim como a nossa verdadeira natureza se revela através de nossas ações. Em Tiago capítulo 2, versículo 18, ele deixa isso muito claro, dizendo Assim como o fruto, a manga, revela a essência da mangueira, as nossas obras vão revelar a nossa essência. É importante ter em mente que uma vida virtuosa é fruto de um coração santificado. E nesse sentido, o salmista, no Salmo 51, versículo 10, diz o seguinte Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. O coração santificado é o resultado da atuação direta do Espírito Santo sobre nós. Então, se você quer saber se você nasceu de novo, observe como está o seu coração, as suas obras, a maneira como você se comporta, qual é a sua resposta ao pecado, como é a sua vida hoje em Cristo, em comparação à sua vida quando você não estava em Cristo. Compare especialmente o seu estilo de vida com o que a Bíblia ensina. A Bíblia, como disse o salmista, é quem guia os nossos passos, quem ilumina o nosso caminho. Além do mais, as nossas obras são o espelho do nosso caráter, aquilo que nós somos de verdade. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quem nasceu de novo dá frutos dignos de arrependimento à luz da Bíblia Sagrada. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O coração é a fonte das nossas palavras. Isto é, as nossas palavras revelam a qualidade da santidade do nosso coração. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, está escrito Ou seja, esse versículo orienta claramente contra o uso de palavras impuras, incentivando palavras que edificam e beneficiam os ouvintes. A palavra grega utilizada para torpe em Efésios capítulo 4, versículo 29 é sapros. Esse termo pode ser traduzido como podre, corrupto, depravado ou inútil. No contexto do versículo, refere-se a qualquer forma de comunicação que é destrutiva, prejudicial ou que degrada outras pessoas. A instrução é evitar tais palavras e, em vez disso, falar apenas o que é útil para edificar os outros, de acordo com as suas necessidades, para que beneficie aqueles que ouvem. Ou seja, a pessoa que tem o hábito de falar palavrão, precisa santificar seu coração e, consequentemente, suas palavras. As nossas palavras revelam a verdade do nosso ser. Por exemplo, na crise, quais as palavras que saem da sua boca? Palavrão, maldição, negatividade, incredulidade ou fé? As suas palavras e as minhas, na crise, vão revelar a verdade de quem nós somos. Nesse sentido, o provérbios capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte. A morte e a vida estão no poder da língua e quem bem a utiliza come do seu fruto. Há pais que amaldiçoam seus filhos com suas palavras, chamando de burro, de idiota, de preguiçoso. Você não vai ser nada. Cuidado, pai. Cuidado, mãe. A sua boca deve ser uma fonte de bênção. Quando Jacó está diante dos seus filhos, ele libera uma bênção específica para cada filho. E nós vemos que o futuro deles é, de fato, aquilo que Jacó profetizou. Muito cuidado com a maneira como você usa suas palavras, tanto no contexto familiar, como no seu casamento, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, na sua profissão, no exercício da sua fé. Porque palavras revelam quem nós somos de verdade. O apóstolo Paulo, nesse sentido, em Colossenses capítulo 4, versículo 6, ele diz. A vossa palavra seja sempre, seja sempre agradável, temperada com sal, para saber-lhes como deveis responder a cada um. Sempre agradável, temperada com o sal da verdade. A nossa palavra, o nosso falar, deve ser influenciado por aquilo que a Bíblia diz. E quanto mais intimidade eu e você temos com a Bíblia Sagrada, mais o nosso falar é santificado por ela. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por suas palavras será justificado e por suas palavras será-se condenado. O dia do juízo mencionado por Jesus refere-se a um tempo futuro de avaliação divina, onde cada pessoa será julgada por suas ações e palavras. Este conceito reforça a crença na existência de uma moral absoluta e de uma responsabilidade pessoal perante Deus. Jesus estabelece uma ligação direta entre as palavras e o destino eterno de cada pessoa. Ser justificado implica ser declarado justo ou inocente, enquanto ser condenado implica ser considerado culpado. Neste sentido, em Romanos capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, as palavras indicam o estado do coração e é um elemento-chave na avaliação de Deus. Palavras que refletem fé, amor e verdade são o fruto de um coração justificado, enquanto palavras que refletem ódio, falsidade e maldade são o fruto de um coração que não tem aliança com Deus. Logo, será condenado. Eu tenho uma mensagem bem completa sobre o poder das palavras na Bíblia. Eu vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir depois. Mas é muito importante que você tenha em mente esse princípio. O falar reflete a verdadeira fé. Aquilo em que eu e você acreditamos será refletido por nossas palavras. E nesse sentido, Tiago capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte. Se alguém entre vocês pensa ser religioso e não refreia sua língua, mas engana seu coração, a religião desse tal é vã. No ensino de Jesus, a justiça de Deus considera o nosso falar. Perceba que Jesus disse que nós daremos conta por cada uma das nossas palavras. Isso é muito sério. Nesse sentido, é muito importante que eu e você cuidemos bem de nossas palavras. Muito bem mesmo. E se e quando, na verdade, nós proferirmos palavras de maldição, palavras torpes, palavrão, é muito importante que haja em nosso coração arrependimento. Nesse sentido, em Tiago capítulo 3, versículo 2, ele diz o seguinte. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Em nossos dias, o estereótipo de alguém que é cheio do Espírito Santo, muitas vezes está na expressão da voz, na expressão corporal, na maneira como se comporta durante o culto. Mas, de acordo com a Bíblia Sagrada, alguém cheio do Espírito Santo é alguém que controla a sua língua. Olha que coisa sensacional. É alguém que controla a sua língua. Porque sim, há muitas pessoas com o estereótipo de ser cheio do Espírito Santo, mas são tolas no falar. São mentirosas, são blasfemas, são incrédulas. É muito importante que eu e você nos apeguemos ao que está escrito para viver e praticar em nosso dia a dia. Pai Santo, que nos sonda e conhece, diante do Senhor trazemos nosso coração e nossa voz. Reconhecemos, Senhor, que cada palavra proferida é um reflexo do que habita em nosso interior. Em Tua misericórdia, guia-nos na jornada de alinhar nosso coração ao Teu, para que nossas palavras sejam fontes de vida, amor e verdade. Ensina-nos, ó Deus, a cultivar em nós o bom tesouro da Tua presença, transformando-nos de dentro para fora, para que possamos produzir frutos dignos do Teu reino. Que nossas palavras não sejam ociosas ou destrutivas, mas expressões de fé, esperança e amor. Que através dela possamos edificar os outros, refletir Tua luz e caminhar no caminho da justificação. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que falhamos, permitindo que palavras impulsivas e prejudiciais escapassem de nossos lábios. Renova em nós um espírito estável e puro, capacitando-nos a usar nosso falar para glorificar Teu nome e abençoar quem está ao nosso redor. Nós oramos assim crendo, em nome de Jesus. Amém. A melhor maneira de santificar Suas palavras, Seu coração, é lendo, entendendo e praticando a Bíblia Sagrada no seu dia a dia. Muitos cristãos têm dificuldade de controlar Suas palavras. Falam palavrões, maldições, são negativos em Suas palavras. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu curso Sabedoria Bíblica para o dia a dia vai lhe ajudar. Só a Bíblia Sagrada pode santificar o nosso coração e as nossas palavras. Para mais informações sobre ele, basta acessar o link que está na descrição. Voltando ao estudo, qual dos princípios bíblicos mais falou com você? Me diga nos comentários. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida.